Música Meu Deus, por que neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquele que me faz sofrer é o amor que eu tanto quero Lidei todos meus carinhos e recebi só em gratidão É isso que a gente ganha quando entrega um coração É isso que a gente ganha quando entrega um coração Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que Ele me entenda e traga de volta todo amor pra mim Meu Deus, por que neste mundo eu nunca tive um amor sincero Aquele que me faz sofrer é o amor que eu tanto quero Lidei todos meus carinhos e recebi só em gratidão É isso que a gente ganha quando entrega um coração É isso que a gente ganha quando entrega um coração Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que Ele me entenda e traga de volta todo amor pra mim Eu peço a Deus que Ele me entenda e traga de volta todo amor pra mim Amor com amor Amor com amor Amor com amor Amor com amor Obrigado.